Nesse vídeo, várias ofertas bacanas para você que quer comprar um smartwatch com um preço muito bom. Smartwatches que muita gente quer com bons descontos. Na descrição tem os links dos meus grupos no Telegram, dá uma olhada lá. Tem também a promoção aí embaixo, a promoção nova do canal. Você pode ganhar um Xiaomi S2, um Xiaomi S1 ou até um smartphone aí da Samsung. Dá uma olhada, participe. E claro, aí embaixo tem os links das ofertas desse vídeo, assim como essa página aqui, Super Ofertas, beleza? Vamos lá, começando aqui pelas ofertas na Amazon Brasil. Tem GTS 4 Mini com estoque no Brasil, frete grátis até 10x sem juros. É um bom preço por ser um produto com estoque no Brasil, tá? Excelente opção de smartwatch. Vamos lá, tem também a TicWatch E3 com frete baratinho até 10x sem juros. Tem um cupom aqui, não sei se está funcionando, mas aparentemente tem um cupom de R$40. Essa aqui é uma compra internacional, porém o AliExpress já coloca o imposto, o possível imposto aqui e fica tranquilo, tá? O preço está muito bom. Excelente smartwatch. Vamos lá, tem também Zblaze Vital Lite agora no AliExpress por só R$73. Vários preços que eu vou mostrar agora são preços de primeira compra. Essa conta que eu estou usando aqui é uma conta só de teste, é uma conta nova, então traz vários preços aí de primeira compra, ok? Se você abrir com a sua conta antiga o preço só é um pouquinho, mas ainda vale a pena porque os preços estão ótimos. Zblaze Vital Lite, eu fiquei impressionado com a qualidade desse produto, tem review no canal aí. Não esperava tanto pelo preço, ele é muito bom, vale a pena. Tem também GTR 2 nova versão, fantástico, com os cupons. Lembrando que está rolando a promoção aí, que vai acumulando, né? Cada tantos reais em compras. Então tem o cupom aqui da promoção, mais o cupom do vendedor, mais o cupom do canal que está na descrição. Leo45 sai por R$392. Continuando, tem o Honor Band 6 por só R$121, é a melhor smartband que você vai comprar nessa faixa de preço. É um produto realmente muito legal. A gente tem também o Mibro A1 com o cupomzinho aqui, R$134. Gosto muito desse smartwatch, 5ATM, boa tela, top mesmo. Xiaomi Band 7 com o cupom Leo25, perdão, aqui é um cupom diferente, BRLEO25. A descrição sai por R$141, também tem o cupom embaixo, LEO35, ok? Vamos lá. MiBand, MiBand não, Huawei Band 7 por R$194, usando o cupom da promoção. Um bom preço, é uma alternativa para quem não quer a MiBand 7, tá? MiBand 7 é hoje a smartband com o melhor custo-benefício do mercado, mas tem gente que não curte tanto, prefere um produto diferente, você tem então a Huawei. É um pouco mais cara, mas é interessante também. A MiBand 7, essa aqui é a melhor smartband do momento, com o cupom da promoção R$209, tá? Ótimo produto, Alexa, 18 dias de bateria. A MiBand 7, Bip 3, é o melhor Bip até hoje em termos de tela, acabamento, roda no sistema bem atual da marca, com a promoção R$209. Helo RS4 Plus, a tela é fantástica, uma das melhores a faixa de preço, com os cupons incluindo LEO35 na descrição, R$220, show! GTS 2009 versão, custo-benefício muito top, com o acúmulo aí, a promoção, sai por R$365, GPS, Alexa, muito bom, realmente um produto bem interessante. Fit 2 da Huawei, com 32GB de membro interno para músicas e apps, com os cupons, sai por R$475. Honor Magic Watch 2, é um produto que ainda vale muito a pena, envelheceu bem, é excelente, com o cupom LEO45, sai por R$485. GTR 3 Pro, edição limitada, você tem o melhor acabamento da Xiaomi, a maior tela da Xiaomi até hoje, com os cupons, sai por R$844, é um custo-benefício muito top. GTR 4, está com preço muito bom, com os cupons, sai por R$948, é um produto que eu gosto muito, para mim é o melhor mesquite até hoje, conseguiu encontrar o melhor equilíbrio, sem dúvida. E para fechar, o Pro 3 Ultra da TicWatch, no top de linha de mercado, por R$1.135, com bom preço, para esse produto, que tem até certificação militar, fibrilação atrial, tela dupla, ROS com NFC, que funciona no Brasil, é muito top. Então é isso, links aí embaixo para vocês aproveitarem, hoje teve bastante produtos, tenho linda promoção nova do canal, fico por aqui, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho